Você vai ver nesta edição do Telebrasil TV. Redução do ICMS pode beneficiar as empresas de informática no Rio de Janeiro. Usuários do DVI, tecnologia digital de telefonia, nem sempre ficam satisfeitos. O Brasil é o primeiro país do mundo a ter uma frota de ônibus de turismo equipada com telefonia via satélite. Enquanto isso, nos Estados Unidos, as eleições usam tecnologia do século passado. O Telebrasil TV está começando agora. Todo mundo está de olho nos investimentos do setor de tecnologia. O Rio de Janeiro prepara uma redução do ICMS sobre produtos e serviços de informática com o objetivo de atrair as empresas para o Estado. As medidas para diminuir o prejuízo começaram em junho, quando o governo do Rio lançou um decreto emergencial, reduzindo de 7% para 1% o ICMS dos chamados softwares de prateleiras. No final de outubro, foi publicado um novo decreto e, dessa vez, parece satisfazer o setor. Além de reduzir de 18% para 12% do ICMS cobrado tanto na importação como nas vendas internas de 220 produtos de informática, ele zera a alíquota de importação de softwares obtidos por download. Isso representa uma medida para estancar a saída de empresas do Estado. Ganha o empresário, o comerciante e, principalmente, o consumidor, que terá preços bem mais acessíveis. O valor final dos produtos pode cair até 25%. Esse efeito é imediato, porque a cada transação esse imposto já vai se fazer refletir, tanto na área de software como na área de suprimento. Na questão das empresas, das produtoras de software, é lógico que isso tem um tempo diferente. Porque quando uma empresa fez uma opção de instalação numa outra região, você perdeu aquela empresa. Dificilmente você, num prazo curtíssimo, na área de equipamento, vai fazer com que uma IBM retorne ao Rio de Janeiro. Porque ela se instalou lá, ela investiu nas suas fábricas, na área de montagem de equipamentos. Na área de software, essa velocidade já é mais rápida, porque o software, como ele é um produto imaterial, basta você trazer os seus técnicos para cá e começar a produzir aqui outra vez, que está tudo ok. Já o Rio Grande do Sul decidiu ir no sentido oposto. O governo do Estado apresentou à Assembleia Legislativa um projeto de lei que aumenta a alíquota do ICMS sobre os serviços de telecomunicações, de 25% para 30%. A proposta do governo gaúcho é diminuir a carga de impostos sobre produtos da cesta básica e tributar mais os setores com maior capacidade de contribuição. O mundo se impressiona com a lentidão do sistema de apuração dos votos dos americanos. Enquanto as eleições brasileiras tiveram resultados oficiais em menos de 24 horas, na terra da tecnologia, a recontagem de votos prolonga o suspense sobre quem será o próximo presidente americano. De Washington, a correspondente Cris Delboni tem as informações. Os Estados Unidos são o paraíso da tecnologia. O americano quase não vai ao banco, tira dinheiro na máquina, de cada cinco pessoas, duas têm um telefone celular e hoje em dia até e-mail. Você pode checar no meio de um parque, por satélite, com uma agenda eletrônica do tamanho da palma da mão. Com todo esse desenvolvimento tecnológico, os eleitores ainda votam à moda antiga. A maioria das máquinas usadas nessas eleições foram criadas no século XIX. O sistema de alavanca mecânica foi utilizado pela primeira vez em 1892 em Nova York. O cartão perfurado, que está gerando tanta polêmica no estado da Flórida e é o sistema mais usado no país, foi desenvolvido originalmente para a pesquisa do censo de 1890. A tecnologia avançada, a eletrônica, é a menos usada nas eleições aqui nos Estados Unidos. Por quê? Os especialistas dizem que o alto custo para atualizar as máquinas é a principal razão. O segundo fator é a tradição. Enquanto funciona, para que mudar? Mas a questão este ano é justamente essa. Será que ainda funciona um sistema tão antiquado, num país tão moderno? Cris Delboni, via MP3, para o Tele Brasil TV. A promessa é de uma linha telefônica digital com acesso rápido à internet. Mas nem sempre o serviço corresponde à expectativa dos usuários. A advogada carioca Ruth Albuquerque instalou o DVI para resolver problemas. Era a promessa de linha desbloqueada e acesso rápido à internet. Mas o que conseguiu foi dor de cabeça e uma novela para contar. Uma novela de surpresas, do espanto da novidade e das confusões da descoberta. As surpresas desagradáveis foram, primeiro, mudança do número de telefone sem que nós soubéssemos que isso ia acontecer. Segundo, a Telemar informando o número do telefone novo de uma maneira errada, que era de outra pessoa. Terceiro, a placa demorou um tempão para ser instalada devidamente e numa das opções, nós temos dois DVI, foi instalada externamente. Os problemas foram menores para os jovens donos desta empresa de informática. Eles não estão tão aborrecidos quanto a advogada, mas a satisfação aqui também não foi total. A instalação foi feita, mas não foi muito bem explicada. Demorou um pouco para a gente botar todos os serviços do DVI, que não é só o acesso à internet. O DVI, eu até me surpreendi porque os serviços são bem grandes. Ele vem com software que presta uma série de serviços fax, secretária eletrônica, tudo isso. E como qualquer acesso à internet, especificamente agora na internet, como qualquer acesso ele tem horário de pico. O DVI, Digital Voice Image, é uma tecnologia digital, uma linha telefônica com dois canais independentes de comunicação que permite a transmissão de voz, texto, dados, imagem com mais qualidade, rapidez e redução de custos. Mas se é toda essa maravilha, por que os cariocas, mais do que os usuários de outros estados, estariam descontentes? Apesar dos exemplos que nós mostramos, a Telemar, empresa que saiu na frente no lançamento desta tecnologia no Brasil, diz que não há problemas. Para provar, eles encomendaram uma pesquisa à Universidade Federal da Bahia. 400 usuários do Rio de Janeiro e de Belo Horizonte foram entrevistados. O índice de satisfação geral do produto, mais de 50% das pessoas atribuiu nota 9 e 10 para o produto, sendo que mais de 87% acima da nota 7. Existem alguns problemas pontuais que normalmente ocorrem em qualquer tipo de produto, que às vezes levam a algum tipo de reclamação. A gente teve os problemas normais de colocação de um novo produto aqui no início, mas hoje a gente pode considerar que o produto está plenamente estabilizado. Agora, a Telemar se empenha no lançamento do ADSL, que já está em operação desde agosto em Belo Horizonte e chega ao Rio em dezembro. É uma espécie de DVI, porém mais rápido. Segundo eles, um produto não substitui o outro. Cada um tem seu público porque as necessidades são diferentes. Só nos resta esperar que a instalação do ADSL no Rio não seja tão polêmica quanto a do seu precursor, DVI. O Brasil é o primeiro país no mundo a ter um telefone público dentro de ônibus de turismo. A partir de agora, os passageiros da Itapemirim poderão aproveitar as viagens e telefonar para qualquer lugar do mundo via satélite. O ministro das Comunicações, Pimenta da Veiga, foi o primeiro a fazer uma ligação para um dos ônibus, cumprimentando a parceria inovadora entre as empresas. Ministro Pedro Moçanave da Globalstar, o senhor vai bem? A partir do dia 1º de dezembro, todos os passageiros dos ônibus de turismo vão poder fazer e receber ligações. Foram instalados telefones coletivos via satélite. Para usar o telefone, o passageiro tem que adquirir um cartão nos guichês das companhias Itapemirim ou Penha. O valor pode chegar a R$ 9,50 por minuto de ligação. Os aparelhos já estão instalados em 43 veículos. A médio e longo prazo, conforme o calendário de renovação de frota, o serviço será oferecido em todos os ônibus da empresa. No lançamento do telefone via satélite, estava presente o governador do estado do Espírito Santo, José Inácio Ferreira. O presidente da Globalstar, Pedro Moçanave, acredita que o novo serviço comprova a importância da comunicação na vida das pessoas. O Brasil é um país onde as viagens de rodovia, de estrada, são muito longas. As pessoas ficam no ônibus um, dois, três dias. Isso aí tem que ser uma conveniência, um conforto bem importante para os passageiros. Também tem segurança, tem eficiência, tem a possibilidade de, mesmo viajando, se manter em contato com os parceiros, com o negócio, com a firma. Para aumentar o controle sobre os aparelhos celulares e diminuir o número de roubos, a Associação dos Prestadores de Serviço Móvel Celular lançou o Cadastro Nacional de Telefones Celulares Roubados e Perdidos. Com o registro da ocorrência, o cadastro permite que as 22 operadoras identifiquem qual a procedência do aparelho no momento da habilitação. O telefone roubado fica bloqueado. Acompanhe agora as cotações das teles na Bolsa de Valores de São Paulo. A Reorganização da União Internacional das Telecomunicações é o tema do comentário desta semana do jornalista João Carlos Fonseca. O homem não gosta de solidão. Por isso, ele se reúne para trocar ideias, com ênfase nas suas, e até para provar que está presente na Assembleia. Daí o sucesso das associações. A ONU é uma associação. A Organização Mundial do Comércio também. Para as telecomunicações, a Associação Mãe é a UIT, ou em inglês, ITU. A sociedade da informação, porém, é algo tão forte, mas tão forte, que acabou atropelando a vida da pobre UIT, que se reformula para sobreviver. São grandes as forças em conflito. Os Estados soberanos vão ter que ceder privilégios históricos aos eficientes membros da livre iniciativa. É uma bela discussão global, movida pelo combustível do capital e incendiada pelo oxigênio da alta tecnologia. Na linha de frente do debate da UIT, interroga-se onde ficarão os órgãos reguladores. Como trafegar no forço da informação entre pobres e ricos, que aumenta cada vez mais, e se o comando deve vir mais da cúpula ou mais do consenso das bases. A equação, porém, é muito simples. Entidade que não se reformula, há tempo, morre. É isso aí. E o usuário continua achando que o imposto da sua conta ainda é muito alto. Augusto. Entre os dias 23 e 26 de novembro, acontece o 41º Painel Telebrasil, no Guarujá, litoral de São Paulo. Executivos e autoridades do setor estarão reunidos para discutir os cenários futuros das telecomunicações. O Painel Telebrasil acontece pela 41ª vez. O número de inscritos dobrou em relação aos anos anteriores. Cerca de 500 pessoas deverão participar do evento. Como sempre, um encontro dos altos executivos da telecomunicação. As autoridades também marcarão presença. No dia 23, os ministros Pimenta da Veiga, das Comunicações e Alcides Tápias, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, falarão durante a abertura do evento. E para encerrar, no dia 26, quem faz a conferência é Renato Guerreiro, o presidente da Anatel. O tema do Painel deste ano é Cenários Futuros das Telecomunicações. Em pauta, temas como tributação nas telecomunicações, que ficará a cargo de Ives Gandra Martins, e ainda regulamentação e legislação, que discutirá a questão do novo fundo. O FUSTE destina 1% da receita bruta do setor para a universalização do acesso às telecomunicações. Ou seja, mesmo os lugares mais carentes ou afastados terão verba para não ficar no isolamento. O incremento dos negócios virtuais, o e-business, também será debatido em palestras. Provavelmente uma das mais concorridas. Afinal, cada vez mais e mais empresas migram para a web. As novas tecnologias que estão surgindo no mercado têm lugar garantido no Painel Telebrasil, como as aplicações WAP e os novos portais para comunicação móvel. Dois importantes nomes estrangeiros virão especialmente para falar sobre as comunicações 3G. É o sistema europeu de terceira geração de terminais, que só deverá ser usado no Brasil em 2005. Esses congressos reúnem a representatividade e a nata do setor das telecomunicações. Temos nesse painel já 500 e poucas pessoas. E vamos discutir nesse encontro os futuros cenários das telecomunicações. Para melhor harmonizar o setor e alavancarmos o desenvolvimento nacional através da tecnologia das telecomunicações e da ciência de informação. E o responsável pela coordenação do Painel, Roberto Kresch, veio ao estúdio do Telebrasil TV. Na entrevista, ele fala da importância do encontro para o setor de telecomunicações. João Carlos Fonseca. Estamos vivendo a época de ouro das telecomunicações. Nunca se falou tanto nessa tal de sociedade da informação. Roberto, o calendário de eventos de telecomunicações aqui no Brasil e lá fora também é muito cheio de conferências, seminários, etc, etc. Então, como a Telebrasil se situa com os seus painéis? Os painéis da Telebrasil têm um aspecto bastante diferente desses congressos e seminários que você mencionou. Aqui no Brasil, principalmente, eu não posso falar sobre o exterior, porque a Telebrasil não compete com ninguém no exterior. Mas aqui no Brasil, nós temos muitos seminários e conferências com feiras. E que tem um público-alvo muito diferente daquele da Telebrasil. A Telebrasil tem o seu próprio espaço de colocação. Mesmo sem feira, quer dizer... Mesmo sem feira. Não precisa ter feira. Nós já tivemos, no passado, uma tentativa de fazer feira junto com os painéis da Telebrasil. Mas isso não funcionou muito bem. Não é muito bem a nossa praia, não é o nosso estilo. A Telebrasil tem um estilo muito particular, que eu acho que agrada muito aos nossos associados. Pois é, eu ia até perguntar a você, eu cortei um pouco você, mas eu queria perguntar exatamente isso. O que é que distingue os painéis da Telebrasil dos outros, né? Os painéis da Telebrasil, eles criam um ambiente, não só técnico, um ambiente de debate, de temas, de interesse do setor. Mas também um ambiente sócio-gregário, digamos assim. É um lugar onde a gente se encontra. E também marcante nisso, é que nós ficamos num lugar isolado durante três dias. E esses três dias criam aquele clima em que as pessoas se encontram, não só na sala de reunião, mas na piscina, se encontram nas salas de refeição. E com isso conseguem uma aglutinação, uma troca de ideias, uma formação de rede muito mais interessante. Nesse painel do Guarujá, o que que você e a equipe da Telebrasil bolou de diferente no painel do Guarujá? É, nós vamos fazer agora, pela primeira vez, uma divisão, por assim dizer. Em painéis anteriores, nós ouvimos algumas queixas do seguinte gênero. Ah, eu queria um pouco mais de coisa técnica, mais de produtos, eu só ouvi falar de legislação. A outra diz assim, não, mas tinha muita legislação, eu queria produtos. Agora nós vamos criar dois ambientes separados, de debates, simultâneos, que um vai abordar a questão de produtos e outro vai abordar a questão de regulamentação e legislação. E os dois vão simultaneamente. Quem quiser vai fazer a escolha daquilo que melhor lhe interessa. Roberto, quais são as principais autoridades que vão ao painel lá de Guarujá? É, normalmente, nós temos tido a vantagem de ter a participação do ministro das Comunicações e, dessa vez, além desse, nós vamos ter ainda o ministro de Desenvolvimento e Comércio Exterior e também o presidente da Anatel, que, para a sorte nossa do setor, foi reconduzido. Nós vamos ter também uns palestrantes de alto nível internacional, por exemplo, um representante do UMTS Fórum, que é um dos foros internacionais de desenvolvimento dos novos, das novas gerações. É, do 3G que está chegando lá, que é uma coisa muito importante, né? E um outro que representa o lado do CDG, é o CDMA Development Group, que é uma outra vertente de desenvolvimento da telefonia celular. Quer dizer, a Telebrasil sempre mantém esse equilíbrio. Sem dúvida, nós não temos uma linha nossa programática, né? Ela é uma tribuna onde as várias correntes mostram lá as suas ideias para obter consenso. Isso é uma coisa muito boa, né? E quais são, assim, explorando um pouquinho mais os temas que você vê que vão ser dito lá no painel? Finalmente, marcantemente, nós vamos ver aquilo que a nova internet, a nova telefonia móvel, móvel via internet, está nos trazendo. Nós vamos ter também sobre comércio eletrônico, 3G, que você já citou, e também algumas coisas sobre regulamentação. Regulamentação, nós vamos procurar explorar o ângulo de que a nossa lei geral talvez já esteja merecendo um pouco de retoques. Porque as coisas avançaram muito rapidamente e a gente vai ter que rediscutir um pouco isso aí. Certamente. E além do painel, também tem o painel feminino. O que é o painel feminino da Telebrasil? Esse painel feminino foi uma grande criação recente. Depois dos 26 anos da Telebrasil, nós começamos agora esse painel feminino. Isso é uma grande criação, porque o contingente dos participantes do painel, tipicamente nós temos 350 e dessa vez já mais de 400 inscritos. Já mais de 400? Mais de 400. Se você somar os acompanhantes, nós já vamos para 600, 700. E esses acompanhantes são um contingente que está mais ou menos solto ali durante o período em que uma parte está assistindo conferência e o resto está meio solto. Então foi a ideia de criar alguma coisa que congregasse esses acompanhantes para fazer também o seu próprio painel. E isso deu uma outra alavancagem, um outro ritmo ao painel. O número de participantes assim dos painéis tem crescido. Já chegou o painel que tinha 80 pessoas. Hoje já está crescendo bastante. Eu não te digo mais. Quando a atual administração da Telebrasil começou, no painel em que o doutor Ushua tomou posse, na semana anterior ao painel havia 30 inscritos. E nós fizemos um grande trabalho telefônico para convidar o pessoal para ir ao painel. Neste painel atual, ainda não terminou o prazo e nós já temos mais de 400 inscritos. A curva de crescimento tem sido muito grande. E o total de pessoas está ultrapassando 650, 700. O que já começa a ser uma massa até um pouco complicada de manobrar. Se nós víssemos assim o painel da Telebrasil, com uma receita de bolo que você vai colocando ingredientes assim, quais são, se eu entender, os principais ingredientes, qual é a receita de bolo para que isso dá certo? Por exemplo, um pouquinho assim de patrocinador, é bom ou não é? De ministro, é bom ou não é? Como é que você vê isso? Não existe propriamente uma receita. A gente vai um pouco por feeling, por experiência. Afinal de contas, são 26 anos de painéis da Telebrasil. A gente vai aprendendo de um ano para o outro. Mas a gente acrescenta um tema interessante, um local atraente, de preferência não numa grande metrópole em que as pessoas possam se espalhar, mas num lugar onde obrigatoriamente ficam fechados, num lugar. E um ambiente que facilite o encontro entre quem fornece, quem opera e quem legisla, quem regulamenta. Essa mix, eu acho que cria o interesse bastante. Ah, eu acho também que é bastante interessante. Você disse que a Telebrasil não é internacional, mas tem um pouquinho de pitada de keynote speaker, alguma coisa? Ela não é internacional no sentido de que ela não tem eventos lá fora. Mas ela está se internacionalizando no sentido de que nós vamos ter dessa vez, e se eu não me engano, pela primeira vez com tradução simultânea, vários palestrantes e conferencistas que vêm de fora, da Europa, dos Estados Unidos. E eu acho que isso vai acrescentar um novo nível, um novo toque aos painéis da Telebrasil. Bom, nós vamos ter que terminar. Você tem muita experiência, tem acompanhado um grande número de painéis. Por que Guarujá e Casa Grande, que vai ser agora o nosso próximo evento? Bom, por que Guarujá? A ideia é que nós, já faz muito tempo que nós não fomos a São Paulo. E São Paulo, sem dúvida, em quase tudo, em telecomunicações também, representa uma grande parte do todo do Brasil. Então, São Paulo precisava de uma atenção especial. Mas não a capital, como eu disse, ela é muito dispersiva. E Guarujá, dentro do contexto de São Paulo, perto da capital, é um bom lugar. E o Casa Grande é um bom lugar dentro de Guarujá. Olha, muito obrigado pelas todas essas informações. E até o próximo programa. É com você, Augusto. E o Telebrasil TV fica por aqui. Até semana que vem. E o Telebrasil TV fica por aqui. E o Telebrasil TV, um oferecimento Global Star, NEC, Siemens, CPQD e Cisco Systems.